O Telegram tem novos recursos de edição de fotos e vídeos. Com a ferramenta é possível ajustar parâmetros como brilho e saturação. O usuário também pode aprimorar a qualidade automaticamente, com apenas dois toques na tela do smartphone. Outra novidade é a possibilidade de ampliar imagens e filmes para aumentar a precisão de desenhos ou outras formas de edição. O aplicativo também ganhou adesivos animados para serem inseridos nas mensagens. A nova versão já está disponível para Android e iOS.